A música é uma arte que rebata, né? Arrebata as pessoas. Aliás, toda a arte, né? Arrebata quem expressa. E não tenho músicos na família, mas tive uma boa educação musical, né? Cresci ouvindo coisa boa. Então, quando você já tem essa predisposição, né? Quando você já é escolhido ali pela arte pra você representá-la e se expressar, se você tem uma boa escola ou se você paira, permeia, né? Por bons caminhos, acaba tendo esse resultado. Então, assim, eu não tive nenhum contato, nenhum outro músico na família, mas por gostar da música, por sempre ter uma boa escola, um bom campo musical, sempre ouvi música boa e comecei a tocar, a me interessar por música. Já desde pequeno, início dos anos 90 eu já comecei a tocar alguma coisa. É, esse samba é pra falar de fé. Fé no coração, fé no meu irmão, fé no meu Senhor. Fé na vida, fé na música, fé no que vier, fé que vai voltar, que vai dar tudo certo. Fé que eu sou esperto, fé que eu vou chegar, porque eu sou esperto. Eu sou brasileiro, porque eu sou baiano, eu sou de feira de Santana, eu sou. Sou latino-americano, eu sou latino-americano, eu sou latino-americano, latino-americano. Minha primeira experiência com um instrumento musical foi no colégio, início dos anos 90, um instrumento de sopro, tinha oficinas de música e eu me inscrevi. E aí foi minha primeira experiência com um instrumento musical. Eu já cantava, dizem as pessoas que me ouviam cantar que eu já era afinado e tal. Acho que eu não lembro muito dessa época. Mas minha primeira experiência com um instrumento foi essa. Aí, final dos anos 90, eu comecei a me interessar por violão, porque eu comecei a compor. Eu fazia composições, mesmo sem tocar. Eu compunho algumas músicas, na cabeça, a melodia e tal, não fazia harmonia. E por isso, isso me interessou a aprender a tocar o violão, pra harmonizar as minhas músicas. E aí eu fui pro Cuca, em 98, por aí. Fui pro Cuca fazer uma oficina de música, de violão clássico. E lá eu não larguei mais, me apaixonei demais. E aí sim, comecei a musicar as músicas que eu tinha, a botar harmonia nas músicas que eu tinha criado antes. E daí, então, comecei a compor e comecei a tocar e tal. Profissionalmente falando, eu comecei a tocar em 2001, 2002, por aí. Profissionalmente, né? Eu falo que é profissionalmente quando eu ganhei meu primeiro cachê tocando, foi essa época aí. Mas eu já tocava desde os anos 90. Quando eu comecei a me interessar por música, eu não passava pela minha cabeça viver de música, fazer, tocar profissionalmente e tal. Eu só queria aprimorar o que eu já tinha, o que eu já fazia. Só isso. E eu comecei a ver a música de uma forma profissional, já de 2001, 2002 pra cá. Que eu comecei a ver profissionalmente. E um outro marco também, até de carreira, que é... Eu comecei a tocar, comecei a tocar na noite e tal, mas assim, não tinha um segmento de carreira, né? Eu tocava o que eu gostava de ouvir. Eu comecei a ter essa noção de carreira, de imagem, de trabalho, de linha, de segmento, já de 2008, 2009 pra cá. Que aí, tudo que eu... Antigamente eu compoia, fazia composições aleatórias. Às vezes, tinha um amigo com... Tá sofrendo de amor, entrando, fazia a música. Ah, uma história engraçada que aconteceu entre a amiga e fazia, né? Exercitar essa coisa da composição. E eu passei a compor, dentro do meu segmento, que eu comecei a ter uma linha de composição, pra compor meu trabalho e compor essa imagem de músico, né? Do músico Marcos Reino e tudo que ele faz, o discurso que ele faz, já de 2008, 2009 pra cá. O teu sorriso e teu olhar que me conquistou, essa combinação tão bela me encantou. Eu me achei com o paraíso, pela luz dos olhos teus, na pintura de um sorriso eu vejo só você e eu. Ela estava assim então ela e eu era apenas eu. Ela estava assim então ela e eu era simplesmente eu. Ela estava assim, então ela, e eu era apenas eu Ela estava assim, então ela, e eu era assim Felizmente eu Hum, amor Eu falo de amor, nas minhas músicas, eu falo de amor, a música fala de amor, é eu mesmo Essa música foi composta há uns 4 anos atrás Estava amando na época? Estava amando na época E tudo que eu faço com amor, e aí quando você faz com esse sentimento, enfim, sai coisa boa E aí eu quis mostrar a importância que uma pessoa tem na vida da outra Os ganhos, enfim, por isso a música E eu também quis mostrar o quão simples eu estava ali diante de alguém tão especial Por isso ela estava assim, então ela, e eu era apenas eu Ela chegou de repente, me arrancando um sorriso E eu mesmo desconfiado, rindo sem saber porquê Ela me traz sempre o sol, mas também sabe ser lua Ela me arrancou um beijo bom, e eu me entorpeto em seu batom Ela estava assim, então ela, e eu era apenas eu Ela estava assim, então ela, e eu era simplesmente eu Ela estava assim, então ela, e eu era apenas eu Ela estava assim, então ela, e eu era simplesmente eu Eu não gosto de rotular o meu trabalho, eu gosto de cantar nossa gente, nossa cor, nossa história, eu sou muito apegado à minha cidade, tive até a oportunidade de rodar o país inteiro, morar fora e tal, minha raiz me chamou para cá, eu amo feira, amo minha Bahia e é isso que eu canto. E dentro do meu repertório, quem curte o meu trabalho, vê muita coisa, muita música baiana, muitos ritmos baianos, a gente toca samba, ijexá, samba reggae, reggae, samba chula, enfim, eu não gosto de rotular o que é que eu faço, eu digo que eu sou um artista baiano e já isso aí já mostra a riqueza do... A diversidade? A diversidade, porque nós somos diversos, a Bahia tem uma diversidade incrível de música, de ritmos e é isso que eu faço. Eu tenho outra formação, eu tenho formação acadêmica, que até se entrelaça, eu sou comunicólogo, eu sou publicitário e uma das coisas também que me fez fortalecer essa coisa da composição foi trabalhar de inglês e tal. E eu primeiro, eu terminei minha formação acadêmica, concluí e tal, terminei ali e aí cheguei no estádio e falei, ponto, agora eu vou me dedicar 100% à música. E aí, alguns anos atrás eu venho fazendo isso. É por isso que algumas pessoas aqui em Feira de Santana, é... chegam pra mim e falam, rapaz, até 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, não ouviu falar de você. Você começou a tocar agora? Eu falei, não, já toca há um tempo, já tenho um tempo fazendo bazinho, tocando. Só que eu não me dedicava, né, afinco na minha carreira musical. Antes de assumir a carreira, né, como cantor e compositor e tal, eu era baixista e aí eu fazia cachê com algumas bandas e tal. Então eu vivia dentro da música, né, inserido na música, porém não era a minha prioridade, né, até então. Eu tinha terminado a minha carreira acadêmica. E aí depois, de alguns anos pra cá, que eu comecei a focar no meu trabalho musical, na minha carreira, na minha linha, na minha imagem enquanto artista. Com você Eu vejo o sol em dia de chuva Eu acho cedo até quando madruga Morro de rir quando o meu time perde Me cubro no sol, ando no pela neve Faço piada num dia bem triste Se for com você Eu acho graça onde até não existe Se for com você Fico parado no meio da rua Se for com você Com o pé no chão E a cabeça na lua Com você quem diria Eu abandono a Bahia Tomo banho de água fria No frio da Normandia Com você eu me castro Me faço de gato e sapato Mando tudo pro espaço Danço fora do compasso Com você Com você Com você Com você Eu não tenho grandes pretensões com a música Eu quero que o meu trabalho seja conhecido, pelo menos aqui no estado da Bahia E isso também é um cara que eu valorizo muito o caminho Eu tenho metas, claro Eu tenho ali aquele ponto lá pra chegar Mas eu valorizo cada passo que eu dou Até chegar lá Pra mim Tudo isso que eu ganho aqui Todas as pessoas que eu conheço Tudo que eu faço Toda essa riqueza que vai somando Pra mim é mais importante do que chegar lá Todo mundo tem uma meta Mas eu não tenho essa pressa E também não tenho grandes pretensões Eu tenho sim Eu quero sim curtir Cada centímetro percorrido Cada metro percorrido E aí é o meu tesão Do que eu faço Na música Tino, eu agradeço muito, muito, muito Pela oportunidade Pelo convite Pelo carinho da equipe Tá todo mundo de parabéns aí Obrigado Se me chamar Eu venho Se o mar Te levou pra longe, morena Então como é que te traz Deu pra lá de outro horizonte Vem longe Desconheço o cais Bagunçou o nosso romance Os anseios animais Nessas horas inconstantes De pensar que eu volto atrás Se as nuances do seu vício queimava Eu gozijava a paixão E do lado de cá ficou a encerrada Na vaga sem direção Se eu distraio Se eu distraio em outro lance E outra preta me sorri Fico logo comparando Ao teu modo de agir Do lado de cá E empreendo a minha vida Sei que toda despedida De maré é temporal Do lado de cá Se eu sigo a minha sorte De não temer vendaval Do lado de cá E empreendo a minha vida Sei que toda despedida De maré é temporal Do lado de cá Sou guerreiro e rumo norte Sei que eu sigo a minha sorte De não temer vendaval Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tchau.